Fala Rodolistas, beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, de Duel Links. Só essa hora, só essa, me enrolai um pouquinho, desculpa, só essa hora, 6 e 2 da manhã. Pessoal, perguntei por que você fala horas, às vezes, no começo do vídeo, é pra eu poder marcar mentalmente que horas o vídeo começou, entendeu? Porque a gente no YouTube tem que fazer sempre 10 minutos de vídeo no vídeo, entendeu? É isso. Enfim, começou mais um novo evento no Duel Links, que não é um novo evento, mas é um novo evento de ter uma coisa nova, mas ele é um evento repetido, que ele aconteceu pela última vez, se eu não me engano, no Natal. E quando ele veio no Natal, ele deu uma cópia do Uria, uma das bestas sagradas, lá, os deuses egípcios da Deep Web, lá, que nós temos no Yu-Gi-Oh! GX, que é o Uria, o Ramon e... como é que é o nome do outro? Uriel? É Uria o quê? Bestas sagradas, agora deu uma dúvida, qual é o nome do outro, rapaz? Quem sabe faz ao vivo, né? Quem não sabe, fica procurando no Google enquanto tá gravando o vídeo contigo, né? Tá faltando o nome do azul, é Uriel? Como é que é? Raviel, isso? Era El alguma coisa, né? Então é o Uria que a gente ganhou em dezembro, quem joga o jogo desde dezembro já tem uma cópia do Uria. Vamos ganhar o Ramon hoje, né? Hoje não, hoje já está disponível, você já pode pegar. Eu não peguei ainda, mas é easy, easy pegar ele. E, provavelmente, quando esse evento se repetir uma terceira vez, ganharemos o Raviel. E depois disso deve virar, tipo, igual os deuses egípcios, Lifer e o Ra. E o Obelisk eu não tenho certeza, mas... de cabeça agora, né? Mas você tem as missõezinhas ali de vida pra você fazer. Ah, tem que derrotar o Merig com o Yami Yugi na lua crescente, debaixo de uma árvore, e você ganha o Ra, tá? Eu não sei quais são as paradas, eu falei da boca pra fora, não acredito no que eu falei. Mas, de qualquer forma, deixa o like, se inscreve no vídeo, tá? Porque vamos comentar aqui, antes disso, algumas pequenas atualizações, que na verdade são só duas, tá? Já foi anunciada aqui a Alexis, que é um personagem... é um dos eventos mais esperados desse mês, né? Ela já vem no dia 19, então, nesse dia, eu devo começar uma live um pouco mais tarde, talvez às 10 da noite. Vocês sabem que eu começo live às 9 da manhã, às 9 da noite. Devo começar às 10, quem sabe ainda me atrasando um pouquinho mais, pra ficar até 2 horas da manhã, e provavelmente ir até umas 4 e pouca da manhã, farmando a Alexis, dando dropar tudo novo dela e blá, blá, blá. E vamos lá, né, que ela vai trazer uma Cyberia já nova, que é a Izana e a Máquina de Anjo da Misericordiosa, o que é bem legal, né? E além disso, tá rolando a pesquisazinha desse evento aqui, do Circuito de Missões, que basicamente é um duelômetro com uma cara diferente, assim como é aquele negócio do calabouço, né? Só é temático, né? Só é basicamente... é temático. Vamos, então, seguir pro evento aqui. O que é o evento? A Crônica GX. Faz um bom tempo que não tem a Crônica GX, tá? Acho que a última foi em Março, então, se você é um jogador muito recente, você não deve saber o que é. Mas como é que a Crônica GX funciona? Você vai zerar os NPCs aqui da rua, né, os botzinhos aqui, todos os que você pode enfrentar, e você vai coletar esses dados aqui. Aí depois você vai clicar aqui no evento, né, que tá ali no fundo, e você vai rolar o dado aqui, vai jogar o dado, e ele vai rolar, e o resultado é 3. É sempre de 1 até 3, por mais que a ilustração seja um dado de 6 faces, ok? E você tem desafios aqui na qual você enfrenta. Então, eu aconselho você sempre botar nos 150, ok? E essas missões aqui eu ignoro, tá? Eu ignoro, e eu só vou zerando os NPCs de boa, e é isso. E conforme você for zerando os NPCs, você vai avançando aqui, você vai ganhar essas moedinhas aqui. Com as moedinhas você consegue na loteria, por exemplo, e gastar as moedas pra tentar ganhar recompensas do evento. Todo dia você consegue sortear 10 vezes de uma vez só, de forma gratuita, né? Então, vamos fazer aqui, porque eu não fiz aí. Esse dia aqui do gratuito, ele altera às 3 da tarde, se eu não me engano. Então, se você tá vendo esse vídeo agora, você até às 3 da tarde vai pegar esse. Eu aqui ganhei um monte de cartado normal, rara, joias, tudo mais, gema. Eu acho muito escroto ganhar chave. Ouro é discutível, né, porque quem começa o jogo hoje ainda tem problemas com ouro, mas eu definitivamente não tenho problemas com ouro no jogo, né? E esse é o evento, basicamente. Muita gente falou, nossa, Renan, que saco. Eu tô cansado de saber, mas, gente, tem gente sempre gente nova, né, mano? Sempre gente nova. E você que é mais chegado aqui, você tá acostumado, você quer aqui tomar um café da manhã comigo, né? E vamos lá. Como é que funciona, né? Você, cada vez que você vai andando aqui, você vai completando esse cenário, tá vendo? É a famosa... Aqui, no caso, é o exame de entrada da rodada 1, né? Então, a rodada 1 aqui, ela tem o exame de entrada, que é essa tela aqui que a gente tá, tá vendo? Prova de admissão, na verdade, né? Quando você terminar aqui, você vai pro campo do... Que é a mesma coisa, são várias bolinhas pra você andar, do Belichick Azul. Depois, por exemplo, o Slyfer Vermelho. Depois, tem o duelo contra a Academia do Norte. Depois, tem as bestas sagradas. Quando você completar tudo, você vai ganhar a sua capa... A sua cópia prismática do Ramon, o Senhor Trovejante. Impactante. Parece que tem um deck com ele que já rolou no TCG, que usava as bestas de cristal. Um deck que rolou com ele no TCG, que usava as bestas de cristal, né? Enfim, ele é um bicho com caralhada de estrelas, luz, não pode ser invocado na aplicação... Ele é do Trovo, cara. Que incomum, não tinha percebido isso. Ele só pode ser invocado na aplicação especial da Somon. Ou envia 3 cards da magia contínua com a face pra cima que você controla para o cemitério. Não pode ser invocado na aplicação especial de nenhuma outra forma. As bestas de cristal, elas ficam ali com facilidade. Tem até uma skill que facilita mais ainda. Se esse cara destruir um monstro do oponente em batalha enviando o cemitério, cause mil de dano ao seu oponente. Enquanto esse cara estiver com a face pra cima em posição de defesa, um monte que o seu oponente controla não pode escolher monstros como alvo de ataque, exceto esse. Ok, ele tem um efeito de banner, ele bate bem. Acho que... não sei. Eu não fiz um deck com o Uria, né? Porque saiu, né? A gente só invocou o Ramon, né? Talvez a gente possa brincar com alguma coisa assim. Ou talvez o Ramon, por ser... não sei, eu não sei o que a gente faz. Vocês preferem que eu só invoque, faça aquele vídeo fritado, ou se eu faço um deckzinho com ele, né? A gente pode talvez fazer até mesmo os dois, né? E depois você vai concluindo aqui, pegando gemas e cartas, gemas e cartas, e ouro e joias e tudo mais. Na final da sexta vez que você completa todas as rodadas, quer dizer, você completa cada um desses negociozinhos aqui, você vai ganhar o título do evento. Depois você fica repetindo pelo menos as 100 joias, pra ganhar 100 joias aqui. A conselho sempre é terminar o mínimo aqui, né? Ou no caso, o mínimo do mínimo seria pegar o Ramon, né? Se você tem pouquíssimo tempo pra jogar, só ver os vídeos ali entre um buzão e o outro. No mínimo o Ramon. E vale citar que tá dando só 200 gemas. Quantas gemas? Eu mesmo de cabeça não lembro quantas gemas a última crônica de realista deu. Mas se você souber, coloca aí nos comentários, isso pode ser uma informação interessante. Mas achei muito pouco, muito pouco mesmo a princípio, né? Eu falei das gemas, eu vou falar aqui, ok. Eu falei das gemas, né? Eu tenho que voltar, porque eu tava na loteria, mas não falei, tá? Vamos falar dos drops, possivelmente das cartas novas, né? Recompensas da loteria, né? Primeira carta nova aqui é uma O.R. chamada Guerreiro Plasma Eitan. Não, quase um Elton, né? É o Elton, né? Ah, ele também é do Trovão, que bizarro. Ah, vale ressaltar que isso aqui é uma carta do anime, tá? Ela apareceu em algum jogo do Tag Force, né? Já que nenhuma carta é de anime que veio para o Duel Links, veio direto. Todas elas passaram pelo Tag Force. Então qualquer carta de Tag Force pode dar as cartas no Duel Links. E isso começou a acontecer muito nos últimos tempos, né? Quase todo evento, pelo menos de meses em meses nós temos algumas cartas novas entrando, né, cara? E toda hora, meses e não... Tá com frequência isso, né? Tipo, lá atrás, pra quem acompanha o jogo há muito tempo, quando aconteceu a primeira carta, o pessoal... Nossa! E agora? E o que vai acontecer? Gente, eu não sei. Vamos indo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Você pode ver muita coisa. E agora tá virando meio que, tipo assim, bagunça. Tá virando carta direto. Não tem que ser umas cartas que não impactam tanto o competitivo do jogo, que acho que é onde essa carta poderia quebrar e mudar padrões e paradigmas, né? Mas vamos lá. O Guerreiro Plasma, Eiton Elton. Ele é um monstrovão. Ele não é hero nem nada, por mais que ele pareça um robô esquisito. Cara, nem lembro como é que isso aqui foi usado no anime. Se isso aqui foi usado no anime, realmente não faço ideia. Mas vamos lá. Não pode ser invocado a oração normal nem baixada. Deve ser invocado a unicação especial da sua mão a oferecer, como tributo, o monstro nível 7. Sabe o que eu lembro aí de comba aqui? Não lembro os pormenores da regra. Mas aquele bicho lá do estrutural de Nils, né? Você invoca ele, aquele Nils pequenininho, que tem o dedinho assim. Tu invoca ele, ele traz o Nils do deck, você tributa aquele Nils do deck e você tem aí o Elton no campo, né? Esse card vai atacar diretamente. Mas quando eu fizer, o dano é esse efeito, o dano de batalha causado ao seu oponente é dividido pela metade. Então ele daria 1.500, né? Talvez dê pra fazer uns esquemas aí, usar o famoso cálice na etapa de dano pra você aumentar o ataque dele e fazer igual ao Anki, né? O Anki tem isso, né? Se dá cálice, né? Então ele é um Anki esquisito, basicamente. Um Anki esquisito aqui, que é novo, né? Próxima carta é o Eletra aqui. Não é muito legal, não. Então, temos aqui uma carta de fato nova e eu nunca tinha ouvido falar dessa carta. Eu não sei se ele é usado no anime, tá? Provavelmente tem cara de ser carta do mangá, que no mangá eles usam umas cartas assim, tipo, umas coisas tipo, tem o Júpiter e tudo mais. Talvez tenha o Sol também, eu não tô sabendo, tá? Eu tô palpitando. Engraçado que o Sol é de trevas, né? É o Sol da Supremacia, né? É meio malvadão, né? É, vamos lá. Um demônio com muitas estrelas. Os bichos estão tudo com muitas estrelas, né? Mas vamos lá. Não pode ser invocado na Invocação Especial, exceto por seu próprio efeito. Começa a ficar bem chato. Depois que esse card com a fase para cima do campo for excluído e enviado no cemitério, durante a fase de apoio do próximo turno, você pode descartar um card e invoca esse card de Invocação Especial no cemitério. Tá, ele é parrudão, 3.000, 3.000. Mas você, para botar ele no campo, você ainda vai gastar um tico de cartas aí, né? Pelo menos a Invocação Tributo dele, ou usar, sei lá, alguma coisa para facilitar o tributo dele. Mas, de qualquer forma, ele fica voltando para o campo, só que quando ele volta para o campo ele não faz nada, né, cara? Tipo, não é uma Fênix que quando volta para o campo destrói cartas mágicas do oponente, não é uma Fênix azul que quando volta para o campo você pode destruir ela e destruir uma carta do cara. Ele só volta e ele é grandão, né? Tem 3.000, 3.000. Não sei se impacta alguma parada, não. Tem o contra-ataque do herói, tem o núcleo, o núcleo é excelente carta, tá? Pegue ele. Karibola lá, level 9, Sabat Shiel, meme, meh, 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 meh. Tem essa carta aqui que está sendo curiosa, tá? Um japonês inventou um loop infinito com essa carta aqui, essa carta é uma das principais do loop. E mais um monte de carta e você consegue gerar qualquer deck dando loop, tá ligado? Consegue fazer... É... Ele ficou famoso no último evento aí daquele rapaz lá do 5DS lá. O Kelvin e... Que ele fez um deck lá que você fica aumentando o ataque infinitamente, porque como eu falei o deck ele gera loops infinitos, né? Então ele fica fazendo ali o loop para aumentar o ataque, então ele fez um burn. Só que é inconsistente pra caramba, né? É complicado você fazer o combo, tá ligado? Porque você precisa vir com a mão, precisa segurar o duelo, precisa que determinadas coisas aconteçam numa ordem lá. O menino lá do nosso Discord, lá o gurul, ele ficou o dia inteiro para conseguir fazer o combo funcionar. Então é meio complicado. Mas, de repente pode ser alguma coisa que a gente possa trazer para o canal, em vez de fazer igual ao menino, que ele fez um vídeo dando um ban e fez um vídeo do ataque infinito. Acho que tem um terceiro vídeo já também. A gente pode só ensinar a fazer o loop infinito e você pode fazer o que você quiser com o loop infinito. Tá, eu quero... Ativar uma carta que descarta uma carta do oponente. Então você pode fazer isso infinitas vezes. Manda a carta do topo do deck do oponente para o cemitério e você vê se ele pôr TK. Vai ter alguma coisa assim no All Links, tá ligado? E vamos lá. Tem um dispositivo de fusão aqui, que é velho. Tem cartas de level up, cara. O músculo Ojano, Oja, que é uma carta de level up do Chaz, veio para a gente agora aqui no evento. E o túmulo da ressurreição aqui, que é uma carta também da Alexis, que é de level up. Eles vão dar e liberar para a gente. Tem várias cartas do Super Jalen aqui, o que pode significar que nunca mais teremos um Super Jalen na vida, né? Então, esses são os dropzinhos do evento, né? E acho que para concluir, ficou faltando falar... Ah tá, ficou faltando falar só o seguinte. Você também ganha aqui item de apoio, tá? Para você que está perdidão. E a partir do dia 21 do set, a gente vai poder sumonar, né? Trazer para o campo o Super Yugi. É um Yugizinho aqui dentro que você duela, porque é referência ao final do anime e tudo mais. E para saltar, nós temos aqui o Mercador X, que eu sempre aconselho você a comprar no Mercador X quando acaba o evento, para você poder pegar as cartas. Já que tem cartas de drop nova aqui, né? Como o Sol e o Guerreiro Plasma Elton. Vou chamar de Elton. Enfim, tem outras cartas aqui. Eu, particularmente, tenho todas essas cartas aqui. Não consigo lembrar. A exceção dessas duas aqui, né? Que são novas. Mas não consigo saber. Acho que nenhuma delas aqui é de eventos passados, nem nada do gênero. É tudo carta do evento atual mesmo, assim. Tipo, você consegue pegar elas desse evento. Então, é basicamente para você gastar aqui. E pegar. Achei o evento um pouco redundante. Eu acho maneira a crônica. Mas quando ela é nova, né? Quando a crônica vem repetida, acho que perde bastante o charme nela. Mas pelo menos eles trouxeram o Ramon aí. E você não pode se esquecer de pelo menos pegar o... É Ramon? É Ramon o nome dele? Eu não sei como é a pronúncia correta. Me ensina a falar aí, gente. Mas então é isso. Vamos encerrar aqui com o Ramon na tela para você pegar ele aí e lembrar disso aí. Porque esse é o clickbait da thumbnail. E é isso. Vamos lá. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal se não for inscrito ainda. E é claro, pessoal. Chama os amigos aí. Chama os amigos e fala. Mano, aí. Vamos pegar o Ramon lá no Duel Links. Vamos dar mole não, mano. Vamos dar bicho sagrado aí. Vamos garotir. Então é isso, pessoal. Valeu. Tomou? Sempre junto. Assiste mais um vídeo aqui. E hoje tem vídeo extra no canal. Talvez no final da tarde. E amanhã sou o Datamining como sempre. Beleza? Então é isso. Valeu. Tomou junto. Foi. E clicar aqui no parágrafo de gravar.